Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Deuses de vida infinita do universo, predominante esquema mitológico, a ênfase do espírito original. Formará o éden novo cósmico, a emersão, Deus sabe como aconteceu, a emersão, Deus sabe como aconteceu. A ordem ou submissão do olho seu, transformou-se na verdadeira humanidade. Repopéria do código de web e no dia cheirou as estrelas. Os filhos proclamam o matrimônio com eles, e o mal certo, virado, o assassinou e imperará. Oros, levando avante a vingança do país, derrotando o império do mal certo, grito da vitória, que nos satisfaz. Oros, levando avante a vingança do mundo, a emersão, Deus sabe como aconteceu, a emersão, Deus sabe como aconteceu. Oros, levando avante a vingança do mundo, a emersão, Deus sabe como aconteceu, a emersão, Deus sabe como aconteceu, a emersão, Deus sabe como aconteceu. Oros, levando avante a vingança do mundo, a emersão, Deus sabe como aconteceu, a emersão, Deus sabe como aconteceu, a emersão, Deus sabe como aconteceu. Oros, levando avante a vingança do mundo, a emersão, Deus sabe como aconteceu, a emersão, Deus sabe como aconteceu, a emersão, Deus sabe como aconteceu. Oros, levando avante a vingança do mundo, a emersão, Deus sabe como aconteceu, a emersão, Deus sabe como aconteceu. Oros, levando avante a vingança do mundo, a emersão, Deus sabe como aconteceu. Oros, levando avante a vingança do mundo, a emersão, Deus sabe como aconteceu, a emersão, Deus sabe como aconteceu. Obrigado.